Olá, divos e divas. Feliz Natal! Feliz Natal, gente. Natal já passou, né? Mas Feliz Natal, porque a gente não é obrigada. A gente ainda tá no clima, né? Porque sobrou um monte de comida. Então a gente vai encher o rabo de comida de Natal ainda. Exatamente. E quem é que, né, que depois não vai passear da casa da mãe, traz um monte de marmita pra casa. Todo mundo gosta de fazer isso, né, gente? A gente fez. Exatamente. E olha, gente, hoje não vai ter vídeo… Na verdade, isso é um vídeo, mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? Hoje não vai ter vídeo porque… Natal, né, amores. A gente tava ocupado comendo muito. Exatamente. Além de, né, também temos uma nova pessoa aqui em casa. Gente, olha, eu pedi tanto, implorei e ganhei, amores! Eu dei pra ele. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou o link do melocotão porque eu recebi bilhões de links do melocotão. É verdade. Ai, gente. Todo mundo falando, olha aqui o melocotão, dá o melocotão pra ele. E eu dei, gente. Tá aqui a prova de que eu dei o melocotão. Obrigado, gente, por compartilhar esse momento com a gente. E amanhã vai ter vídeo novo na Diva Depressão. Aqui no canal, né, gente. Então, continuem lingados aqui… Lingados, olha. Continuem ligados aqui, comenta muito, dá like, compartilha. Porque amanhã tem vídeo novo. Quinta-feira tem vídeo novo. E nessa sexta-feira tem Jornal da Diva, edição de dezembro de 2016. O último Jornal do Ano, gente. Pra encerrar com chave de ouro, tá? Babado, gente. Babado, tiroteio e confusão. Então aguardem. Até amanhã, gente. Beijos divônicos. Puff. Puff.